Olá pessoal, Ricardo Lobo na área, vamos para a nossa terceira aula de invertebrados, vamos falar hoje sobre os platelmitos, alguém vai dizer, professor, como assim, terceira aula. E as outras duas? A gente já viu o filo orífera, já vimos o filo quinidária, você não viu? Oh, meu irmão, dá uma olhada na playlist de zoologia, tá? Então dá uma olhadinha, tá uns links por aqui e tal, não vai deixar na ordem, orífera, quinidária, e hoje vamos falar dos vermes, dos platelmitos, dos vermes achatados, dos vermes em platô, tá? Então, assim, é um filo muito importante para vestibular, porque tem um monte de doença que são causadas por platelmitos. Mas a gente vai começar, falando de maneira geral, né, que são animais eometazoários, ah, igual aos quinidários, né, só os políferos são parasoários, são triblásticos, ei, 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 novidade, que os quinidários eram diblásticos, aqui não, é triblástico, quer dizer isso, quer dizer que tem ectoderma, mesoderma, endoderma, em todos os tecidos, tá? Ectelial, conjuntivo, nervoso, muscular, então, mais evoluído, claro, mas são acelomados. E daí, professor, o que é isso? Acelomado não tem celoma, e o que é um celoma? Celoma é uma cavidade embrionária, tu não sabe isso, não vai ver a playlist de embriologia, poxa, toda classificação zoológica em cima de embriologia, tem que saber essas coisas, poxa, o que é acelomado? Não tem celoma, não tem cavidade embrionária, isso daí, e daí que é o celoma que permite a formação do sistema circulatório e do sistema respiratório, já que os platelomintos não tem sistema circulatório, não tem sistema respiratório, por quê? Porque são acelomados, beleza? Bom, existem várias classes de platelomintos, a classe mais complexa de platelomintos é a classe das planárias, é a classe turbelária, é, tá? As planárias são animais de vida livre, o pessoal quer de vida livre, muita informação, né? Animais de vida livre quer dizer que eles não são parasitas, faz mal a ninguém, bichinha, rapaz, não tem um dente, não tem espinho, não tem veneno, e o que que ela faz para se defender? Ela se esconde, ela vai se esconder e tal, tem uma alta capacidade de regeneração, mas fica por aí, tá? Então, as turbelárias são a classe das planárias, são animais que já tem sistema digestório incompleto, um pouquinho mais evoluído que dos quinidários, por quê? Porque tem maior superfície de absorção, enquanto os quinidários é feito um saco, tá? Nas planárias, ele é todo cheio de evaginações, tá? Para aumentar a superfície de absorção, para ter maior capacidade de conseguir alimentos. Já vai ter um sistema nervoso um pouco mais complexo, tem um sistema nervoso ganglionar, tem sistema nervoso central, quinidário não tem sistema nervoso central, o sistema nervoso é difuso. Estou fazendo muito essa comparação para você entender a evolução animal, tá? Então já existe um sistema nervoso central, já existe um comando, não age apenas como reflexo, não é grande coisa não, tá? Porque, por exemplo, as planárias, elas têm uns pigmentos, as concentrações de pigmentos na região anterior do corpo, a simetria é bilateral, né? E aí, essas concentrações de pigmentos são sensíveis à luz e orientam o animal, ele tá escondidinho e tal, se você vira uma pedra e encontra a planária, ela sabe que ela foi encontrada, por quê? Porque tava ali no escuro e depois ficou claro, então ela consegue se orientar pra se esconder de novo, então isso mostra, né? Essa centralização do sistema nervoso, já é uma evolução, mas se consegue mais alimento, se gasta mais nutrientes, se gasta mais energia, claro que excreta mais, e aí são os primeiros animais a ter uma célula especializada para a excreção, que é a célula flama. Muita informação, né? Vamos ver umas imagens? Fica mais fácil, mais legal assim. Então você tem aí, ó, o governo, claro, achatado, olha o sistema digestório, tem uma faringe que ela é eversiva, ela sai, né? Do corpo e tal, tem aí o sistema reprodutor, no caso as planárias são hermafroditas, então hermafroditas, mas fecundação cruzada, uma fecunda a outra, não tem autofecundação e vai ter fecundação interna, vai ter um desenvolvimento direto, porque planária não tem estágio larval, ok? E aí essa imagem em azul, nessa última, mostrando o sistema nervoso ganglionar. Então assim, bem divididinho, bem mostradinho aí, todos esses sistemas, né? Não tem sistema, tem órgão, tem sistema. E aqui o sistema excretor, que são essa série de tubos chamados protonefrides, muito nome, e na extremidade deles tem as células flamas, que são essas células que vão, o batimento dos seus flagelos vão fazer com que os excretos sigam esses tubinhos e vão para o meio externo. Então assim, é bem simplório, o animal é bem simplório, mas é uma evolução em relação aos dois filhos anteriores. Tubelar é isso, não vou pegar medo de entrar muito não, é mais uma questão evolutiva, como são de vida livre, não causa doença nenhuma. Mais importante é a classe tremátora. Por quê? A classe tremátora é a classe do xistosoma mansoni, da facílula hepática, o xistosoma principalmente causa da esquistossomose, a barriga d'água, é uma das doenças mais importantes para você saber investibular. Por quê? Porque é uma doença negligenciada, é uma doença endêmica do Brasil, uma coisa comum, principalmente na região nordeste, por causa da falta de saneamento básico. Então, o que saneamento básico tem a ver com a esquistossomose? Bom, então vamos com calma. Como é que se pega a esquistossomose, também chamado de barriga d'água? Tomando banho de rio, tomando banho de rio? Como assim? Aí, contato com caramujo e tal. Olha só, tem a ver com caramujo, sim. O caramujo, ele é um hospedeiro intermediário do xistosoma, mas o caramujo não é um vetor. O caramujo não vai morder você, não vai picar você, não tem nada disso. O caramujo nem dito bem. Então, não é isso que vai acontecer. O que acontece é que a larva do xistosoma, ela vai sair do caramujo, uma larva chamada cercária, e vai entrar na pele do ser humano. Como não precisa ter nenhum ferimento para entrar, aí a gente diz que é chamada penetração ativa. Então, a forma correta de você dizer qual é a forma de transmissão da esquistossomose, penetração ativa da larva cercária que vive em fontes de água doce. Então, principalmente rios, lagoas, açudes, é que você vai encontrar nas margens, é que você vai encontrar essa possibilidade de adquirir. Obviamente, em todo o rio vai ter isso, mas, como eu disse, a falta de saneamento básico é muito importante para você ter uma região endêmica. A gente vai comentar o que é que o saneamento básico tem a ver com isso. Então, uma pessoa está ali tomando banho e não sabe ela que por baixo d'água pode ter a terrível cercária, que é uma lava bífida. Agora, não tem dente não, tá? Essas charges, elas são bem legais, bem interessantes. Foi feita pelo Ministério da Saúde, é um tempão, tal. E eu achei legal para ficar uma coisa mais nuda, com uma coisa muito estática para mostrar o ciclo do parasita. Então, a cercária penetra pela pele. Entendente não, ela penetra, ela vai assim, ó. Ela parece como se fosse um preguinho. Ela vai furando, assim, a pele. Inclusive, tem um ditado popular que diz que se você nadou e depois você coçou, é porque você pegou a esquistossomose. Porque a penetração da larva, da cercária, causa uma inflamaçãozinha. E isso dá uma coceira, tá? É chamado de derbatite cercariana. E é um primeiro sintoma que a pessoa pode ter adquirido, esquistossomose, tá? Então, a cercária penetra pela pele, vai pela corrente sanguínea. Ela vai se chamar de esquistossômulo. E ela vai se instalar numa região especial do sistema circulatório. Que é o chamado sistema porta-mesentérico. Essa parte azul aí. Sistema porta, porque é a porta de entrada do nosso sistema circulatório. Como assim? Mesentérico, meio do intestino. Não é por onde você absorve os nutrientes. Não é pelo intestino. Pois bem, o esquistossoma se instala nos capilares sanguíneos que irrigam os intestinos, o fígado, o baço, tá? Como parasita. Veja, não é um parasita do intestino. É um parasita que fica no sangue, nos capilares sanguíneos. Mas é uma região que tem muito nutriente. Tem muito alimento passando por ali. Então, é o ideal pra esse verme. E aí, o esquistossoma se instala nessa região. Se transforma em vermes adultos. Os tremátodos, eles são dióicos, sexos separados, macho e fêmea. Diferente da tubelária, diferente da planária. Tudo é diferente do tremátodo em relação à tubelária. E transforma em vermes adultos, macho e fêmea. E aí, eles vão procurar um parceiro sexual. E vão ficar agarradinhos. É, é. Como assim? Pois é, por incrível que pareça. O macho, eles são praticamente achatados, né? Mas aí, o macho, ele abraça a fêmea. Fala um canal onde ela se instala. Você tá vendo aí na imagem, né? Que é o canal Ginecóforo. Tá? Aí, faz assim, dobra. E eles ficam ali acasalando, acasalando. Só faz duas coisas na vida, meu irmão. Se alimentar e se reproduzir. Faz outra coisa, não. É uma besteira. Não faz outra coisa na vida, meu irmão. Ali, só se alimenta e se reproduz. Se alimenta e se reproduz. Se alimenta e se reproduz. E a fêmea põe ovos. E os ovos, o xozoma. Assim, pra um ovo de um verme. O verme em si, ele tem mais ou menos um centímetro de tamanho. Não é um verme grandão. Mas, até porque ele fica nos capilares sanguíneos, né? Mas o ovo do xozoma é um ovo grande para um verme. Um dos maiores ovos que tem de vermes parasitas humanos. E ele tem uma característica muito especial. Dá uma olhada aí nessa característica. Que é a espícula. Esse ganchinho aí. Tá vendo o ovo? Tá vendo o ovo? O ganchinho. Esse ganchinho que você tá vendo é importante. Porque quando a fêmea coloca o ovo ali na parede do capilar sanguíneo. É esse ganchinho que vai permitir esse ovo pegar, rasgar a parede do capilar. Rasgar a parede do intestino. Pra o ovo chegar à luz do intestino. Chegar onde são as fezes. Porque aí é que esse ovo pode sair do corpo humano. Que coisa doida, né? Então assim, ele vai sair com... Mas o ovo, ele vai se deposar no capilar. Ele vai rasgando até chegar o intestino. Se mistura com as fezes. Se houver tratamento de esgoto, acabou a vida aí desse ovo. Mas se não houver tratamento de esgoto. Se não houver saneamento básico. É isso que tem a ver, tá? Se não houver saneamento básico. E as pessoas, né? Esses ovos atingirem com as fezes fontes de água doce desse ovo. Eclode uma outra larva. Chamada miracídeo, tá? O miracídeo não é uma larva cabeluda. Não, 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 não. É uma larva ciliada, tá? É uma larva ciliada que sai dos ovos. E o objetivo dessa larva não é o ser humano. O objetivo dessa larva é o caramujo. Ela precisa do caramujo. Dentro do caramujo, essa larva ciliada, esse miracídeo. Ele vai esticar, 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 esticar. Estica bem muito. E dentro dele vai formar um monte de cercária. É uma reprodução assexuada. Chamada de pedogênese. Pedo de criança, gênese de criação. Uma criança se reproduzindo. Uma larva dando origem a outras larvas, tá? Pedogênese. É a reprodução assexuada. É o que faz do caramujo o hospedeiro intermediário. A reprodução assexuada no ser humano. Então, o ser humano é o hospedeiro definitivo. Isso é muita informação. Calma. Preste atenção. Porque x-tosoma é muito importante. Ele merece uma curtida toda essa informação. É muita coisa, tá? Então, vê só. Calma, calma, calma. A reprodução assexuada é no ser humano. Então, no ser humano é o hospedeiro definitivo. E o caramujo, nele, a larva vê a reprodução assexuada. Então, no caramujo, ele é o hospedeiro intermediário. É desse. Ok? E aí, formam as cercárias. E as cercárias ficam dentro do caramujo, esperando uma oportunidade para encontrar o ser humano. E aí tem uma curiosidade muito grande. Seleção natural. As cercárias, elas têm um fototactismo e um termotactismo positivos. Como assim elas saem do caramujo quando está iluminado e quente? Por quê? Porque a seleção natural fez com que aquelas que tivessem esse comportamento, aquelas que tivessem essa característica, tivessem mais chance de encontrar o seu hospedeiro definitivo, que é o ser humano. Porque as pessoas normalmente vão tomar banho de rio, de açude, justamente quando está quente e iluminado. É por isso que mais de 80% das infecções por esquistossomose ocorrem entre as 11 horas da manhã e as 2 horas da tarde, que é o período mais iluminado e mais quente do dia. Veja que coisa doida. Então, a seleção natural impondo esse comportamento das cercárias. E aí, óbvio, se fosse um ambiente que tiver uma água corrente e tal, a cercária não consegue vencer. Mas na margem do rio, ali próximo à entrada do rio, a cercária pode penetrar na pele humana e recomeçar todo o ciclo. De nada, né? E sintomas? Mas, pô, além da dermatite cercariana que eu já comentei, tá? Quando os ovos vão romper ali o capilar e a parede do intestino, pode causar, claro, um sangramento nas fezes, né? Diarreia, óbvio também. E agora, a principal consequência da esquistossomose não é uma doença aguda, não é uma coisa que acontece do dia pra noite. Quando uma pessoa tem uma grande infestação, mas é uma grande infestação, o que vai acontecer, esses vermes, eles vão morrendo, eles vão sendo puxados pela corrente sanguínea, pra dentro do fígado. Eles causam inflamação no fígado, eles causam inflamação no baço. Isso vai destruindo os células do fígado, vai destruindo os células do baço. Mas lembre-se que esses órgãos têm capacidade de regeneração. Mas aquilo vai continuando, continuando, continuando. E esses órgãos vão ficando grandes, inchados, mas destruídos por dentro. Provavelmente, tanto um baço, né? Porque o baço, o fígado pode assumir a função, mas o fígado não tem que ninguém assumir a função dele. É a chamada barriga d'água. A hepatosplenomegalia. Hepato significa fígado. Espleno significa baço. Um grande fígado, um grande baço. Grandes inúteis. Chegar nesse estágio, aí é muito difícil o indivíduo sobreviver. Mas por quê? Eu preciso no transplante de fígado, uma coisa que não é uma coisa simples de acontecer. Tem tratamento, mas o tratamento ainda não é suficientemente eficiente. Por quê? Porque o fígado já está destruído. Se fosse visto anteriormente, antecipadamente, se a pessoa soubesse que estava com a escritossomose, antes de ter essa estomatologia mais grave, tem total recuperação. Tem cura. Mas quando chegar no estágio desse, é muito difícil haver recuperação. Muita coisa, né? Mas não esquece de a escritossomose, não, que é um assunto muito, muito, muito importante. Vai cair na tua prova. Vai cair na tua prova. Preste atenção. Um outro tremátulo bem menos citado, eu vou comentar rapidamente sobre ele, é a faciulepática. Causa faciolose. É um ciclo muito parecido com o estosoma. Tem miracídio, tem cercária. Também é por caramujo. Não é o mesmo caramujo do estosoma. O caramujo do estosoma é o bionfalária glabrata. Esse aqui é um pouquinho diferente. Mas a grande diferença da faciulose para a esquistossomose é que a cercária da faciula, ela não penetra na pele. A cercária da faciula, ela se insista na vegetação ribeirinha. É naquele capim que fica ali próximo à beira do rio. E daí? E daí que para você pegar a faciulose tem que ingerir o cisto que está no capim. Não é uma coisa comum. O ser humano, normalmente, não come capim, poxa. É por isso que é uma doença mais comum em boi, em ovelha, em cabrito. Mas pode afetar acidentalmente o ser humano. A pessoa contamina a mão, depois bota a mão na boca. Ou alguma comida que caiu ali e tal. A pessoa botou na boca. É mais raro. Mas acontece. E se for o caso, se a pessoa ingerir o cisto, vai passar pelo tubo diastório, desinsista no intestino. Ele invade a vesícula biliar pelo colédoco. E aí pode causar lesão na vesícula, lesão no fígado. Pode até matar. Não é tão grave quanto a esquistossomose, mas é uma doença mais rara. Mas também é uma doença que pode levar a óbito. O estudo foi dos trematodos. Agora, a classe mais simples de platelmintos é a classe cestoda. É a classe das tênias. As tênias são... Rapaz, complicado isso. As tênias, aparentemente, são vermes gigantescos. Porque elas chegam até 10, 12 metros de comprimento. Porém, todo esse comprimento dela é decorrente, na verdade, de um tipo de brotamento. De uma estrobilização. É que forma várias unidades do corpo dela. Porque a estrutura mesmo dela é bem pequenininha. Existem vários tipos de tênia. Todas elas você vai pegar por injeção de carne mal cozida, mal assada. Contendo a larva da tênia, que é o cisticerco. Cisticerco. Cisticerco é a larva da tênia. Você vai ingerir uma carne mal cozida, mal assada. De quê? Depende. Tem tênia de porco, tem tênia de boi, tem tênia de peixe, tem tênia de rato, tem tênia de tudo. Tem tênia de carne, tem tênia de bicho. Mas assim, o que interessa mais para vestibular são duas tênias. A tênia solium, que é a tênia do porco. E a tênia saginata, que é o tema, que é a tênia do boi. Se tu confundir por acaso isso, eu tenho uma dica que eu digo para todos os meus alunos. Que é bem simples. Vê, ó. Saginata. Nata, 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 nata do leite. Leite da vaca. Saginata. É a da vaca, que é o do boi. Tá? Enquanto a tênia solium é a tênia do porco. Precisa lembrar. Como é que se pega? Por ingestão de carne mal cozida, mal assada, contendo os cisticercos. Tá? Aqui você tem uma estrutura, uma foto, uma foto da estrutura de fixação da tênia saginata. Que ela tem essas ventosas. Como assim? Uma pessoa ingeriu o cisticerco na carne, né? Dá para ver, inclusive, o cisticerco, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, é uma bolinha, bolinha pequenininha e tal. Parece uma pérolazinha, mas dá para ver a olho nu. Mas a pessoa comendo, de repente, não vê, não enxerga na carne aquilo ali. Bom, a pessoa ingeriu o cisticerco. Aí ele passa pelo tubo de gastório, chegou no intestino, ele desinsista. Aí vai liberar, justamente, a tênia. E aí ela começa a... Ela se fixa no intestino. No caso, a tênia saginata com essas ventosas. E ela começa o seu brotamento. Começa a sua estrobilização. Para formando todas as suas unidades que vão ser produzidas. A gente vai mostrar tudo isso aí. Mas a tênia saginata tem essas ventosas nessa estrutura de fixação. Que é chamada de escolex. Escolex. É a estrutura de fixação das tênias. Já a tênia sóleo, além das ventosas, ainda existe essa coroa de ganchos. Está vendo essa coroa de ganchos? É chamada de rostro ou rostelo. Rostro ou rostelo. Professor, pelo amor de Deus. É muito nome. Puxa, olha... Foi mal, velho. Mas assim, aqui pega a parte de programa de saúde. Tem que saber essas doenças. Não tem jeito. Aí vai depender do nível de dificuldade da tua prova. Ah, professor, eu vou fazer Enem. Pô, no Enem é importante saber. Forma de transmissão. Você saber a prevenção. Ok? Se tem vacina. Se não tem vacina. Não tem vacina pra tênia. Saber o que causa. Se é verme, se é vírus, se é bactéria e tal. Estou falando, claro, de verminoses. O principal é isso. Agora, ele pode descrever alguma coisa na anatomia. Pode citar uma palavra dessa. Não tenho como pegar e deixar de falar isso pra vocês. Tá? Então, a tênia sóleo, o que é bem característico dela, é essa coroa de ganchos, chamada de rostro ou rostelo, o que tu tá vendo aí na imagem? Além das ventosas, tá? Nessa estrutura de fixação que é o escólex. Ele se prende no intestino, aí começa a crescer. Então, tem o escólex. Logo depois, vem o pessoal e diz, Ah, a cabeça tênia. Não tem cabeça tênia. Tênia não tem cabeça. Certo? Estrutura de fixação. Aí depois vem o pescoço. Não tem pescoço, pelo amor de Deus. Esse animal não é metamérico. Tá? É uma estrutura de reprodução assexuada, que é chamada de estróbilo. A gente já falou sobre isso em quinidades. Faz estrobilização, que é um brotamento na extremidade. E é justamente essa estrobilização que vai dar origem a todas essas unidades aqui, chamadas de proglótides. Proglótides. As proglótides, as unidades que vão formar toda a extensão do corpo. Porque aqui pra nós, o escólex e o estróbilo é bem pequenininho, são apenas alguns centímetros. Os outros metros todinho se devem a dezenas, centenas, milhares de proglótides. E aí esses proglótides começam como proglótides imaturos, depois eles vão amadurecendo sexualmente, e aí eles são hermafroditas, tá? Tem testículos e ovários, produz espermatozoides e óvulos. E como ela fica toda dobradinha no intestino, um proglótide toca no outro, eles trocam espermatozoides. E aí os dois são fecundados, os dois ficam proglótides gravídicos, e aí vai soltando esses proglótides grávidos, junto com as fezes. Ah, tem nenhuma máquina de produzir ovos, porque imagine, ela não para de fazer essa estrobilização, produzindo os proglótides, e aí eles vão ter essa reprodução sexuada, e vai dando origem a um monte de ovos, os ovos saem com as fezes, o inferno. Se isso não tiver saneamento básico, matou aí, parou aí, mas se não houver saneamento básico, essas fezes atingiram o ambiente, o animal pode ingerir as fezes, junto com o capim, junto com qualquer outra coisa. E dentro dele, esses ovos eclodirem, liberarem a larva, e a larva se instalar na musculatura, e no cérebro do animal. Como se não deu costume de comer cérebro, então é mais a questão da musculatura, comer a carne de um animal contaminado. Se assar bem a carne, matou-se de cerco. Agora sim, com a carne mal cozida, mal assada, a pessoa pode ingerir aquilo ali, e adquirir ateníase. Problemas ateníase. Olha, assim, do abdominal, diarreia, a pessoa pode ter desnutrição. Por quê? Porque um animal, esse animal é enorme, esse animal, ele, como disse, chega a 8, 9, 10, 12 metros de comprimento dentro do intestino, e ele não tem sistema digestório. A digestória é a mais primitiva das classes, dos platelmintos, mas ele utiliza toda extensão do seu corpo para conseguir nutrientes. Ele é tão grande que as tênias são chamadas de solitárias, porque só cabe uma. Se tu ingerir duas, ela quer crescer mais rápido, não permite que a outra se instale, e aí fica uma só. Mas, como disse, um negócio de metros no teu organismo, competindo contigo, com alta superfície de absorção, competindo contigo por nutrientes. Então, a desnutrição decorrente da ateníase é um sintoma grave. Apesar que, assim, eu não vou falar de uma pessoa morrer de ateníase, mas é possível, por causa da desnutrição, tá? Então, não é uma doença. Agora, é uma doença que dá para você tratar fácil, tá? Um remédio para verme normal mata a tênia. Vai sair esses tantos metros, não vai sair de uma vez só, óbvio, né? Outra besteira, o pessoal fala que a tênia vai sair pela boca, que a tênia gosta de leite, essa besteira. A tênia não tem sistema digestório, não gosta de leite. Ela é muito fininha, ela não tem como vencer o peristaltismo do estômago, do esôfago, para sair pela boca. Isso é tudo besteira, tudo besteira, tá certo? Mas é uma doença fácil de você tratar, porém, tem que ter diagnóstico, né? Tem que ter o diagnóstico, que é feito por exame de fezes. Existe uma variante da tênia, que é a cisticercose. O que é a cisticercose? É quando a pessoa assume a posição do porco. Isso acontece muito mais com a do porco, com a do boi. Como assim? Como é que o porco pega? Não é ingerir os ovos que estão nas fezes. É dessa maneira. A pessoa ingerir água ou alimentos contaminados com fezes, de pessoas que estão com tênia. Então, isso pode ser uma salada, isso pode ser um sanduíche, pode ser um suco, qualquer alimento contaminado. Imagina uma pessoa, tem tênia, você não lavou as mãos direito quando foi ao banheiro, tá com a mão contaminada e faz o teu sanduíche, que nojeira. Mas, assim, é isso, é isso. Pega dessa maneira, a cisticercose. E aí, como você está na posição do animal, de hospedeiro intermediário, porque o ser humano é o hospedeiro definitivo, né? Mas como você está na posição do hospedeiro intermediário, se acontecer isso, em vez de se instalar no intestino, ela se instala na musculatura e no cérebro. E aí, a chamada cisticercose cerebral, que é uma doença muito mais grave, que pode matar com muito mais facilidade. Vê coisa doida, coisa loucura, uma fatia de um cérebro cheio de cisticercose. Olha, essas bolinhas, essa pessoa deve ter morrido de cisticercose cerebral. Então, cheia dessas bolinhas. O que eu faço é uma coisa dessas. Primeiro, você tem que tomar remédio para verme todo ano, todo ano, todo ano. Faz o seu check-up. Isso aí. Olha, se a pessoa tem dor de cabeça constante, crônica, tem que se avaliar o que está. Aquilo aí, tudo tem tratamento. Agora, tem que ter diagnóstico cedo. Um diagnóstico tardio é o que faz com que a pessoa venha a ter problemas graves. Então, a cisticercose cerebral ocorre quando a pessoa se encontra como hospedeira intermediária, ou seja, ela ingeriu água e alimentos contaminados com os ovos do parasita. Está com os ovos. Enquanto a teníase é quando ingere carne mal cozida, mal assalada com os cisticercos. Horrível. Tudo horrível. existe uma quarta classe de plateal mito que não é nem citar no ensino médio. Eu vou rapidamente só dizer que existe. É a monogênea. Essa classe, antigamente, ela dentro do tremato, ela foi separada porque é diferente. Eu não vou entrar em detalhes. São parasitas de peixes, anfíbios, répteis. Não tem nenhum registro na espécie humana de parasitose causada pela monogênea. Então, eu só estou dizendo que existe, mas para ver eu acho muito difícil alguém citar essa classe. E aí, claro, a gente vai para os quesitos. Antes disso, eu vou dar aquela curtida por qual que eu trabalho. Eu dei uma velocidade nessa aula porque eu sei que é muita informação e para você não ter aula muito longa, mas deixei tudo detalhadozinho, bonitinho, cheio de detalhe aqui para você poder fazer suas anotações e você ficar tranquilo. E agora, exercício. E lembre-se que sempre eu deixo uma ficha de exercício aí para você fazer. Não deixo você na mão, não. Faça exercício, ok? Falando de exercício, está aqui o ciclo de vida da tênia e ele diz, em relação ao ciclo de vida da tênia representado na figura e a evolução da doença. É correto? Marquê? Tênia. Vamos lá. Letra A. O verme representado pertence ao filo dos nemateumintos. Eu nem falei de nemateumintos ainda. É o próximo filo, próxima aula, inclusive, tá? Não, é plateumintos, o verme achatado, ok? Falso. Letra B. Trata-se de um verme monóico, a pessoa que é monóico, é hermafrodita, tênia sim, tá certo? Ela é hermafrodita, só o tremátoda que é sexo separado, que é dióico, tá? Monóico, que é parasita na fase adulta, o intestino. Realmente, porque na fase larval é musculatura, né? Na fase adulta é no intestino. Ocasionando a tenias, até aí tudo ok. Lembre-se, quais são as três fases? Ovo, larva, tênia. Se a pessoa tem a tenias, ela tem a tênia, o verme adulto, tem que ingerir a larva, que é o cisticerco. E se a pessoa tiver cisticercose, é porque ela tem o cisticerco nela, ela tem que ingerir a fase anterior, que é o ovo. Cuidado com esse negócio pra você não confundir. E, cara, voltando, né? Tenias com sintoma predomínico, que é diarreia e cólicas abdominais. É isso, é a resposta. Letra B. Letra B. Rapidinho. Letra C. Diz que o cisticerco parasita tecido conjuntivo? Não. Tecido muscular e tecido nervoso, o cisticerco. Letra D. A espécie representada é a tenias sólida. Não é a tenias sólida, porque aí é da vaca, leite, nata, saginata. Entendeu? Então, a resposta é a letra B. É isso, pessoal. Mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro pra todo mundo. Até a próxima aula. E aí E aí